Quem sempre cuidou de você, tem mais um motivo pra continuar cuidando e sendo cuidada. É o mês das mães Unimed João Pessoa. Seguinte, ainda dá tempo pra você fazer o seu plano Unimed com 20% de desconto. Gente, 20% de desconto no maior e melhor plano do estado. É bom ou não é? É um presente que não serve só pra mamãe, mas também pra toda a família. E vamos combinar, né? Não tem presente melhor do que todo mundo com saúde. É ou não é? Aproveita então essa promoção, corre, porque 20% de desconto pra novos planos Unimed individuais e familiares com coparticipação é só até 31 de maio, tá bom? Corre! Unimed João Pessoa, cuidar de você, esse é o plano. Sâmia.